Vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a preparação de uma make completa, usando apenas os baratinhos que mais tenho usado no momento. Aqueles que eu sempre tô pegando, uso com certa frequência e certamente muitas de vocês já até perceberam. Então eu separei todos aqui por etapa e vou comentando com vocês. Tem uma outra opção de vídeo no estilo ali baratinho que vocês têm pedido bastante, que é a questão do skincare. Não trouxe mais porque de fato não testei opções novas pra trazer pra vocês. Mas eu tô ligada em todos os pedidos de vocês e logo em breve trago essa opção de vídeo com o skincare baratinho. E bora começar essa preparação? Antes eu vou amarrar o cabelo aqui que me dá uma certa agonia. Fazer maquiagem com o cabelo solto. Pra hidratar, preparar a pele eu vou utilizar o anti-craquelamento da Dermachine. Já falei sobre esse produtinho por aqui, ele é super em conta, na faixa ali de 10 reais, 15, máximo 20. Ele é um produto que contém além de ácido hialurônico, depantenol. O que eu gosto é a sua textura, bem cremosinha, mas suave ao mesmo tempo. Tem uma fragrância bem agradável e ele desliza na pele que é uma beleza. É um dos baratinhos que eu mais gosto na preparação da pele, porque de fato dá uma sensação de hidratação à pele. Ao mesmo tempo, dependendo dos produtos, obviamente, e ajuda a não craquelar. Não aparentar aquele aspecto de pele ressecada. E é um hidratante primer daqueles baratinhos que eu sempre tô pegando pra usar na preparação da pele. E sem uma base baratinha, que mais tenho usado nos tutoriais, é a base Fuse da Ruby Rose. A minha é na cor castanha 20. Essa é uma das últimas bases lançadas da Ruby Rose. E eu gosto não só da duração, mas o aspecto que ela deixa na minha pele. Não é uma base muito mate e nem muito hidratante. Ela não é daquelas de cobertura leve, né? Ela tem uma cobertura média pra alta, dependendo da quantidade que você utilizar. Mas eu, por incrível que pareça, me sinto confortável com ela. Tanto é que eu faço questão de mostrar pra vocês quando eu utilizo. Eu extrai pra vocês a duração, a performance dela na minha pele e atua super bem. Nunca tive problema nenhum com ela, nenhuma reação. E, por fim, acho que fica bem bonita na pele, na finalização ali da maquiagem. Corretivo da Dalla Makeup é um corretivo mega favorito. Vocês certamente já viram em diversos tutoriais. O meu é na cor 03. Ele tem uma textura cremosa, não muito pesada. Uma vez até comentei que ele lembra bastante o da Tracta. Sendo que numa textura um pouco mais leve. O fundo dele é amarelado, é um fundo que eu gosto. Ele custa na faixa de 10, no máximo 15 reais. Esse aqui, na época que eu comprei, se não me engano, foi 10 reais. Eu fiquei besta. É um corretivo que cobre super bem. Pelo menos eu considero a cobertura dele maravilhosa. Uma cobertura média. Ele dá uma marcadinha nas linhas e tal. Mas eu acho considerável e aceitável. Porque eu tenho linhas. Vai chegar um momento que não tem muito o que fazer, não. E esse meu momento chegou. Então, eu aceito de boa. Só que, de fato, tem alguns produtos que marcam mais, outros que marcam menos. Esse aqui tem uma marcação dentro do aceitável. Do natural da minha pele. Uso sozinho, uso combinado com a base. Eu sou dessa que faz a maquiagem no hidratante, corretivo, máscara, blush. No máximo iluminador, uma sombrinha. Make dia a dia é basicamente isso. Agora eu vou mudar um jeito nessa sobrancelha. Que, inclusive, passei bastante base por cima. Tá muito falhado. Sem dúvida, o meu favorito no momento tava sendo aquele duo pra sobrancelha da Bisela. Na cor 02. Maravilhoso. Muitos de vocês tão gostando da cobertura ali da sobrancelha. Infelizmente, deixei cair. Foi pó pra tudo que é lado. Não consegui reaproveitá-lo. Daí que foi substituído com sucesso por esse duo da Vult. Apesar de ser um pouquinho mais claro, ele tá dando certo. Tá dando um jeito na minha sobrancelha. Na época que eu comprei, esse daqui custou na faixa de 18 reais. Mas acredito que esteja ainda nessa faixa de preço. Ele tem duas cores. Tem dois tons de marrom. O mais escuro e o marronzinho mais claro. Eu uso os dois misturados. Aí ó, vou cobrindo, puxando aqui essa sobrancelha. Não fica perfeito, porque eu não sou designer. Mas eu dou meu jeitinho com os duos lápis. Apesar de ser ainda um pouco mais claro aqui os meus fios, ele dá um bom jeitinho. Já dá um jeitinho melhor, né? A sobrancelha feita. Agora vamos para o contorno. Inclusive, ainda está com preço aqui, mega baratinho. Ocean da Jasmine. Paletinha de blush. Só que tem tons que eu utilizo como contorno. Já que tem um tom de marrom mais intenso. Essa aqui é na cor A. Paletinha de 12,50. Eu costumo misturar esses dois tons aqui. São os tons de marrom um pouco mais frios. Sendo que um é opaco e o outro tem uma leve cintilância. Eu misturo os dois e dá super certo. Ele tem o fundo rosado. Mas considero um produto que dá super certo para o meu tom de pele. Ele esfuma super bem. O único quesito é que ele é muito pigmentado. Esfarela horrores. Falei para ter cuidado e pesei na mão. Dá uma esfumada aqui com um pincelzinho de pó. Ó, já trouxe uma vidinha para cá, né? Daquelas opções que sempre estou pegando também para usar. Seja como blush, como contorno. Só não vou usar hoje as outras tonalidades como blush. Porque eu quero mostrar outra opção que também uso bastante. Que é essa versão da Ruby Rose. Vocês também vêm direto. É Berry Teak na cor 04. Tem um tom de blush mais alaranjado. E acompanha duas tonalidades e um iluminador. Esse iluminador é muito dourado para o meu tom de pele. E eu amo esse tom de blush assim, mais coralzinho. Mas eu sempre misturo os dois. Um sorrisinho. Hoje eu estou empolgada no blush. Meu Deus. Pesei a mão de novo. Pera aí. A gente esfuma aqui. Vou esfumar aqui de novo. E a mão está extremamente pesada. Esse aqui também super encontra na faixa de R$10. Às vezes se encontra até menos. Esqueci de falar da base, gente. A base na faixa é de R$15. Muito em conta também. Vou voltar com esse tomzinho aqui, ó. Para dar uma leve esfumada no nariz. Bem de levinho. Nada demais. Substituí o da Zanfim com força por esse banana da Visela. Pó solto. Tem uma textura bem fininha. Esse tom amarelado aqui, na minha opinião, ajuda não só a iluminar. Dá uma matificada boa. Dá para ver, ó. Ele é super fininho. Aí eu pego com a própria esponjinha. E aplico só um pouco aqui na área do corretivo. Para dar uma selada. E eu já estou suando o rolo. Não selei. E de fato, a mistura dessa base com esse corretivo. Dá uma acumulada com o passar do tempo. Então, é bom selar. Deixar o contorno mais definido nessa área. Olha como ele desliza fácil. O pozinho dele é muito fininho aqui também. Referente a esse pó, não sei o certo valor. Mas também não é tão caro. Agora eu vou para a área dos olhos. E vou usar a palhetinha Espícia. Uma das minhas favoritas dessa versão da Ruby Rose. Na palhetona, assim, meio retangular. A variação bem bacana de marrons, marsala, rosa. Muitos tons de cintilante que eu adoro. Seja rosado e douradinho. Ela tem uma performance que eu adoro. Vou aplicar o Prime aqui também. E é super barata. Custa na faixa ali de R$15,90. R$19,90. Para uma palhetona desse tamanho, eu acho ok. E essa semana, inclusive, eu vi o Cheiro Bom Presente vendendo a R$10,00 numa promoção. Achei muito em conta o seu valor. Começar com esse marrom mais clarinho. Dar uma profundidade. Marcar o côncavo com ele. Hoje eu vou me arriscar um pouquinho na cor. Vou pegar esse vinho aqui. Mas bem pouquinho. Aqui no canto externo. Pigmentação dessas sombras, ao meu ver, gente. Até pelo valor. Eu acho muito satisfatória. Vocês veem aqui, ó. Que apliquei o pincelzinho agora. E já atingi o tom. Tomara que eu não faça nenhuma besteira. Porque realmente eu não me sinto muito à vontade com os coloridos. Eu sempre acho que vai dar tudo errado. Esfumando aqui. Olha, até que ficou lindo, né? Vou aproveitar. Já adicionar aqui. Gente, a raiz dos cílios inferiores. Vou pegar um pouquinho desse pretinho aqui. Com muito cuidado. E aplicar aqui no canto externo. Peguei muito produto. Tô esfumando aqui na minha mão pra tirar o excesso. E eu acho que eu não peguei o pincel certo, né? Porque o bichão aqui é gordo. Bem, o importante é falar sobre a paleta. Ela é extremamente pigmentada. Versátil. E eu adoro. Uma varridinha aqui só com excesso. Na hora que eu vi que eu esqueci de puxar a sombra pra cá. É bom dar esse leve destaque aqui. Principalmente se você tem essa área muito inchada. Como a minha. Vai dar uma disfarçada. Agora eu vou pegar essa sombra cintilante aqui. Que tem um fundo cobre. E eu acho que vai combinar. A textura das sombras cintilantes dessa paleta. Tem um concentrado de cintilância. Mas com muita maciez. E eu adoro. Aplico aqui, ó. No cantinho interno. Já aproveito pra dar um pontinho de luz. Agora eu vou pegar esse tomzinho de beige. E dar uma leve iluminada. Aqui abaixo da sombra cilha. Bem de leve, ó. Só pra esfumar essa basezinha aqui. Vamos partir para a máscara. E eu tenho aqui duas favoritas. Verde Trópico da Ruby Rose. Maravilhosa. Mega favorita. E a Euphoric da Avon. Também maravilhosa. Deixou os cílios bem destacados e evidentes. Ela dá um destaque maravilhoso. O aplicador dela é pequenininho. A textura é mega encorpada e pretinha. Não, é prova d'água. Mas ao meu ver, tem uma resistência ok. Já vi muitas meninas comentarem que sentem ardência com essa máscara. Mas eu, sinceramente, todas as vezes que eu usei, não tive problema nenhum. Uma camada apenas. Mega destacada. Nem sei se eu vou aplicar cílios postiços. Do outro lado, eu vou usar a Euphoric. Já que é a minha favorita, vocês vão ver cada lado com uma. Essa já tem o aplicador mais grossão. Ela tá um pouco mais nova aqui da Ruby Rose. Mas tem usado com uma certa frequência. E ela deixa os cílios super esfumados. Bem pretinhos, separadinhos. Dá a sensação de cílios mais cheios, sabe? A Euphoric e da Ruby Rose. Vou aplicar mais uma camada de cada. Cílios inferiores. Não tá aquelas coisas assim, maquiagem colorida. Mas achei que ficou show. Adorei. Mas enfim, vamos continuar. Agora eu vou varrer esse pó. Sobre as máscaras. Na faixa de R$10, R$15 também. Super baratinha, trópica. E essa da Avon, normalmente, tá R$23 ou R$24. Eu não acho tão caro, não. Até pro que entrega, desde a primeira aplicação. A Avon, normalmente, não decepciona. Eu, particularmente, gosto da maioria das máscaras da Avon. Agora, vamos ao iluminador. Um que eu tenho usado bastante. Foi uma grata surpresa. Iluminador tint da Vult. Iluminador cremoso. Ele não é mega baratinho. Não é na faixa de R$10. Inclusive, eu paguei R$20 e pouco nele. R$22, se não me engano. Usei no vídeo fazendo maquiagem só com Vult. E eu tenho usado desde então. Ele dá um glow muito bonito. A única coisa que não me agrada muito é esse negócio de ter que pegar com o dedo e esfumar. Mas, todas as vezes que eu usei, eu não achei que ele marcou na pele. Ele dá um glow espelhado muito bonito. Não é aquela coisa... Marcada e mega brilhante. Mas ele é na medida. E como eu gosto de maquiagem mais leve o dia a dia, ele fica com um glow muito bonito. É algo sutil, natural. Mas, ao meu ver, por dar uma coisa assim mais natural, parece que é na sua pele. Muito me agradou e eu gostei bastante. Agora vamos para os lábios. Tenho aqui três opções que eu estou sempre usando. E sim, todos nudes. Esse aqui é o Aline, da Dalla Makeup. É um produto que eu paguei R$10, se não me engano. Mega barato. Gosto da sua pigmentação, cobertura, performance. Tem esse daqui que eu acho muito parecido. Não sei se onde concordar comigo. Que podem não ser igual. É mais frio que o outro. Mas é muito similar. É o Shih Tzu, da Visela. Também é um batom mais em conta. São nudes de fundo marrom para o rosado. Também adoro sua pigmentação, performance, duração. Se ficam bem sequinhos, não transferem. E para finalizar, Lip Oil da Vult também. É um mega favorito. Esse aqui também não lembro o preço, mas não foi tão caro. Óleo hidratante. Ele não fica tão gloss, tão pesado. E não fica também muito levinho. Ele é mediano. E eu gosto de aplicar por cima de um batom. Principalmente quando é um batom seco. Dá um glow suave. E a sensação mais confortável de lábio hidratado. Vou aplicar primeiro aqui o da Visela. É um nude de fundo bem rosadinho. E agora o Aline da Dalla. Que é um pouco mais para o marrom. Ó, um nude mais clarinho para o marrom. E um nude mais rosado. Vou misturar os dois. Vai dar uma coisa só. Vou finalizar com o Lip Oil para vocês verem o resultado. E esse é o resultado da maquiagem de hoje. Usando apenas baratinhos. Baratinhos esses que eu uso com mais frequência. E eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado final. E de conferir cada um deles. E não se esqueça. Deixa aqui também seu baratinho favorito. Baratinho que você sempre usa. Para compartilhar aqui com as amigas. E saber a opinião de vocês. É claro. Se você gosta desse tipo de vídeo. Gostou do vídeo de hoje. Deixa aqui seu like para eu saber. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau.